Vamos juntos. Vamos juntos. Bom, gente, estamos aqui para iniciar todos juntos este 2023 no sul da terra. E é Neruda quem ergue a taça conosco e nos fala do rio e do tempo. Esse rio que nos leva. Outro poeta diz que o rio chorava falando com ele porque, ao contrário do poeta, ele não podia voltar. A gente inicia esse tramo do nosso rio aproveitando esse poder de voltar e revivendo dois grandes momentos de arte e inteligência no nosso cantos do sul da terra. São os dias em que nós tivemos aqui o violonista Rodrigo Nassif e o cantautor uruguaio Daniel Drexler. Vamos, então, meter o peito na água, começando com a participação bonita do Rodrigo Nassif. Que violão de gesto altivo é este do meu andar, incapaz de refugar e recuar em seus motivos. Campeador de sons nativos nunca deixou que meus dedos lhe transmitissem meus medos de não escutar a terra. Quando um canto antigo encerra o rumor de seus sentidos. Violão que me tapa o peito. Somos a casca um do outro. Ele com fúrias de potro, eu menos força e mais jeito. Com recíproco respeito, sempre atentos ao sincero. Vamos evitando os erros de quem se desencaminha. Não ouve a terra, madrinha, e se extravia nos cerros. Violão cruzador de rastros dos que vieram antes de nós. Parindo os próprios avós para ser dor e emplastro. Há um tempo vento e mastro. Vela, revela que insiste sempre entre o sublime e o triste que o passado é um belo mito. E o tempo, ao ser infinito, simplesmente não existe. Que violão tão reverente é o violão do meu andar. Incapaz de se afastar do seu destino semente. Madeira e carne de gente, perseguindo uma só glória. De repontar a memória da terra virada em povo. Fazer do eterno novo. E achar o canto da história. Bom, gente, esse violão, e eu peço licença para vocês por ter trazido uma cevada de palavra de autoria minha, essas décimas sobre o violão, são para a gente apresentar melhor a esse tremendo violonista, esse grande músico, essa grande figura, que é o Rodrigo Nassif. Que prazer estar aqui contigo. É um favor, prazer todo meu. É uma alegria poder participar do Cantos, agora na versão televisiva. Porque quando a gente é freguês, também é alegria redobrada. E eu, como sou um grande freguês, e tanto sempre fui, do programa na rádio e agora do programa na versão televisiva. Então a gente fica, como dizer assim, como é que é aquela palavra que me foge agora? Embevecido. Tá aí. Gostei de ver. Embevecido é ótimo. E, na verdade, tu és um cara que está sempre em contato ali, mandando mensagem, participando daquele Cantos do Sul da Terra que aqui está. Quer dizer, dentro da linguagem e do espaço televisivo, é mais ou menos a mesma proposta. E a gente, quando faz um programa, seja no rádio, seja na TV, e o convidado tem algo legal para anunciar, para chamar as pessoas, a gente sempre discute, pensa qual é o melhor ponto da nossa conversa, já que a gente gosta das conversas espontâneas, não ensaiadas, nem muito preparadas, para que esse cara dê esse recado. Acontece que a tua notícia, para o teu público, para o público de boa música no Rio Grande do Sul, é tão boa, que eu acho, se tu quiseres, se eu gostaria que tu falasses para as pessoas agora, essa bela notícia que tu me desse, antes da gente entrar no ar aqui. Para já. O nosso último lançamento, que saiu já no formato de vinil, agora ele finalmente vai entrar no streaming. Mas ele vai ter uma distribuição gigante, que é por essa distribuidora, que é a Virgin, que era aquela que estava em todos os continentes distribuindo discos de vinil. Agora, a nossa alegria de poder ter uma distribuição tão grande assim, é uma coisa que supera qualquer contenção de emoção, porque a gente fica feliz demais. Uma distribuição mundial. É, a distribuição vai para todos os cantos, porque eles trabalham desse modo. Eles são um braço da Universal hoje em dia, que é essa companhia que faz filmes, que é um conglomerado de entretenimento, e quero agradecer já imediatamente a Jaqueline Sangalo e a Andréa Doria, que são minhas empresárias, que incorporaram o meu trabalho, e conseguiram fazer essa ponte com que a gente chegasse para essa distribuição. Porque a gente é muito preocupado, eu pelo menos, em quanto maior a quantia de pessoas que entrar em contato com o nosso trabalho, melhor. E agora, tu tendo a certeza que vai ter um alcance muito grande, pô, isso aí dá uma alegria que o cara fica assim, só neném e uma, né, Demetrio? O cara dorme igual um nenê. Imagino, imagino. E essa é a mesma alegria para as pessoas que te acompanham há tanto tempo. Já tens uma carreira que passa por esse violão apurado, cuidadoso, mas também com uma criação muito tua. É interessante que tenha a palavra universal nessa relação aí, né? Nessa relação que não é só comercial, nem só profissional, tem todos esses aspectos. Mas, sobretudo, cultural, sobretudo, artística. Porque isso é algo muito teu. Tu és um cara que busca estruturas conhecidas, tradicionais, inclusive essa coisa do instrumentista meio conservatório, meio concertista, mas, ao mesmo tempo, capazes de ser muito propositivos, de ter muita linguagem própria desde o início, né? E é interessante a gente saber, é uma bela notícia, de que uma grande distribuidora está interessada nisso também, né? Tu sabe que essa... A primeira vez que eu toquei num simpósio de violão na Argentina, eu ia tocar três peças do Joaquim Rodrigo. Era lá em Paraná. E acontece que... Agora não me lembro se era o Eduardo Isaac ou o Eduardo Mendes. Um dos dois não chegou a tempo. Mas, como a organização estava muito preocupada em fazer todos os participantes tocarem dentro do cronograma, que eu estava inscrito, e aí eu toquei pela primeira vez uma música que eu tinha feito, ao invés de tocar as músicas que eu tinha programado, porque eu tinha que ficar tocando alguma coisa até a hora deles chegarem, né? para a gente poder tocar dentro do simpósio, né? Com os jurados. E aí eu toquei uma música que foi no primeiro disco, que é a chamada Valsa Exitante, que era uma música com muita influência do jazz, que é uma coisa que eu ouço desde criança com meu pai. Meu pai tocou clarinete, né? Na juventude. Então ele é muito fã daquelas coisas, né? Benny Goodman, Charlie Parker, aquelas coisas. Eu adorava essas coisas, botava muito para a gente ouvir em casa. E eu me incorporei inconscientemente algumas coisas disso e levei para a minha primeira composição, que chamava Valsa Exitante. E aí tinha, sei lá, 200 violonistas na plateia, e aí eles aplaudiram muito aquilo, e aí vieram pedir partitura depois, e eu fiquei até encabulado e digo, rapaz, eu mal sei o que eu estou fazendo aqui, eu não tenho ideia, era para eu estar tocando Joaquim Rodrigo. Ah, isso aqui eu tinha 30 anos, eu acho. O dia que você deu um pialo no Joaquim Rodrigo, então. É, exatamente, eu dei um pialo. Eu fui pialado também, porque aí eu fiquei um pouco assim até... Como é que é que se diz? O desenlace eu devo para o Turíbo Santos, na verdade, que eu, de novo, fui levar um outro repertório que não era autoral, para uma oficina de violão no Sesc, em Passo Fundo, que o Turíbo Santos estava lá. E aí aconteceu quase a mesma coisa, só que daí eu toquei a mesma música, mas já sabendo, né? E aí o Turíbo Santos pegou e falou assim, rapaz, que coisa linda essa tua música. Daí eu disse assim, é sério isso, seu Turibiano? É sério mesmo? Ele disse assim, ah, nem toca as outras. E de preferência pega e já grava esse negócio tudo aí, e vai ser bem mais fácil você conseguir um lugar ao sol tendo uma cara, como tu me mostrou essa música, tu teve essa cara aí, porque a gente sabe que a personalidade é muito importante. E sabe que no dia foi um negócio que me deixou até meio ansioso, porque eu pensei assim, bah, é tão confortável quando o cara não precisa, né, encarar essa responsabilidade de seguir construindo tua personalidade, até foi um troço que me deixou um pouco ansioso no dia. depois eu comecei a relaxar, mas no dia eu pensei assim, ah, agora eu preciso terminar esse primeiro disco aí, né. Agora eu preciso fazer esse negócio até o fim andar esse trem. É uma lição, vamos chamar assim, que tu vai ter de um cara do tamanho do Turíbo Santos, né. É uma oportunidade maravilhosa dessa tua estrada aí. Mas, bueno, distribuído pela TVRS, pelo Cantos do Sul da Terra, o que tu tocarias para nós aqui agora? Pois então, eu vou tocar na maior alegria do mundo, vou tocar aqui para a turma a faixa título num arranjo para violar um solo. Uma coisa que eu queria falar um pouquinho antes de começar a tocar, o disco está cheio de arranjo. Ele tem trompete do Gabriel Ogamba, ele tem a percussão do José Luiz Goulart, ele tem a bateria e os pianos do Leandro Schirmer, ele tem o contrabaixo do Samuel Basso, ele tem a guitarra slide do Mumu, da Vera Louca. Então, assim, o disco a gente conseguiu fazer os arranjos que eu sonhava muito, né. Então, o pessoal vai poder desfrutar de uma música cheia de arranjos. Aí, cada vez que eu venho tocar sozinho, eu tenho que fazer uma encrenca, assim, para poder caber todas aquelas ideias. Então, o nome dessa música é Estrada Nova. Vamos lá. Tchau. 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 Eu não sei vocês em casa, mas o que tu disseste antes, para mim, é uma tremenda provocação, porque a gente fica ouvindo, pensando em arranjos possíveis, porque ela é uma tremenda cama para arranjos. Ela tem essa característica rítmica e harmônica, e de já propor uns fraseados, umas frases que já podem entrar com um instrumento solista, digamos assim, realmente dá muita ideia na cabeça, quando a gente escuta. E eu quero te fazer uma outra provocação, já que o assunto é provocações. Que ninguém está obrigado a sentir-se representado ou preferencialmente representado pela coisa regional, ou pela coisa gauchesca, ou pela coisa tradicional. Ao contrário, tem espaço para todas as linguagens, tem todas as possibilidades aí na mesa. Mas pela tua geração, por ser um cara que vem de passo fundo para a fronteira, para a Bagé, tem essa história regional gaúcha, no teu molho, na tua trança, na tua composição? Ah, mas essa é a provocação mais fácil de responder da galáxia. Tem como não ter? Não, né? Isso é que nem eu não... Mas tu respondeste citando a galáxia, né? Sim, sim, mas... Tu foi do particular para o mais geral que tu pôde. Claro, mas é porque... Essa é até uma piada interna com os guris do trio, né? Com o Leandro Chirro, com o Samuel Bosco, que ele diz assim, e o Rodrigo anda tocando em tudo que é lugar do planeta com o mesmo sotaque de Bagé. E vai, toca, faz show... Se é para falar outro idioma, daí tira o sotaque de Bagé, quando eu volto a pensar em português, a cara do Vento Minuano está estampado no idioma do sujeito. Nem tem para quê, né? Para quê? Porque, ultimamente, a coisa que mais me diverte na hora de compor é mesclar com ritmos do Nordeste e ver o que tem de machixe aqui no Rio Grande do Sul, o que tem de ritmo de sopapo que combina, que fecha muito bem com o Baião, o que fecha com essas coisas da turma do Nordeste. E aí eu tenho encontrado pontes assim na rítmica que são coisas muito curiosas e que fecham muito bem. A música, por exemplo, essa aqui que eu vou tocar logo em seguida, que chama O Cheiro do Pão. Que nome? Mas é outra curiosidade. Esse disco foi composto ao vivo durante o período da pandemia. Ao vivo. Ao vivo, online. porque dia 8 de março, se não me engano, foi decretado, de 2020, foi decretado o lockdown em Porto Alegre. Quarentena. No dia 8 de março, eu planejei um... lives todo dia, um projeto de financiamento coletivo para lives todo dia para não ficar parado em casa. e que chamava live todo dia, que eram 60 dias consecutivos. Se eu soubesse que dava tanto trabalho, que era tão cansativo, eu tinha prometido a metade, eu acho. Mas eu já tinha prometido 60, então eu resolvi cumprir a 60. E aí a proposta era compor com o pessoal do outro lado, ali online. E aí foi uma experiência, tanto porque assim, os dias que eu errava, a audiência lá em cima, e o pessoal vinha e cornetiava. E teve esse dia que eu comecei a improvisar essa música e ela apareceu como uma cruz, assim, de um ritmo gaúcho com um ritmo do Nordeste. E eu tive uma experiência aí, sinestésica, nesse dia, que foi uma coisa assim, eu sentia o cheiro do pão que a minha avó fazia, a mãe do meu pai. Eu tocava e vinha e eu... Eu até comentei com o pessoal, eu digo, eu estou louco, eu acho, porque não tem ninguém fazendo pão, mas eu toco e sinto o cheiro daquele pão. E daquele pão? Daquele pão, né? Que era o pão que ela fazia do jeito dela, assim, e ela fazia formas para me divertir, fazia pão de cavalinho, fazia pão... Em Passos Fundo, em Bajé? Não, isso lá em Palmeira das Missões, né? Porque ela morava em Palmeira das Missões, a mãe do meu pai. O meu pai, de vez em quando, estava mexendo em alguma panela, cozinhando alguma coisa, ou mesmo quando assava uma carne, dizia, Vamos escutar o cheiro do pão? Ótimo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 é um esforço que, ao final, sempre a entropia vai vencer. A entropia leva tudo para o desordem do cosmos, é a força superior do cosmos, é a lei suprema do cosmos. E aí eu comecei a pirar com a ideia de que ele é quase uma deusa, uma deusa de um Olimpo moderno, que a diferença do Olimpo dos griegos clássicos, ele não está habitado por Céus, Dionísios, Afrodita, todas as deidades que eles tinham, mas ele está habitado por cada uma das grandes leis da ciência. A lei da gravidade, a lei da evolução, a lei da relatividade. E tem uma, que seria a lei suprema, e essa lei que eu odeio e adoro ao mesmo tempo, porque eu acho que ela é necessária, mas é uma grande deusa que está permanentemente levando tudo a seu desordem, e a gente está permanentemente lutando com ela. A vida é basicamente uma luta com ela. Todo mundo sabe o que acontece quando você deixa de ordenar a cozinha um dia, e aí é outro dia da preguiça e deixa dois dias, três dias. No quarto dia aí tem uma montanha de pratos sujos, a lixeira está desbordada, o cheiro da cocina começa a invadir o resto da casa. A gente, quando deixa de fazer o esforço, tudo naturalmente se desorganiza. Se desorganiza os vínculos, se desorganiza as economias, se desorganiza a cozinha. E eu não estou falando que a gente não tenha que fazer esse esforço. Eu acho que a gente tem que fazer esse esforço com amor, com criatividade, com poesia. A gente tem que dançar a vida até o final. Mas sempre sabendo que a última voz nessa dança maravilhosa e maluca que é a vida é a voz da deusa Entropia. Pois é, e tu falaste da voz da deusa Entropia, e é muito interessante. A gente já conversou, conversamos, enfim, fora de qualquer registro, mas também conversamos no rádio, no Canto do Sul da Terra, sobre essa coisa contraditória e bonita da desordem ser, ao mesmo tempo, uma deusa e uma regra, uma grande regra. É estranho, né? É estranho, mas, enfim, é real, e tu dissesse naquela ocasião que era a mais poderosa e a mais constante dessas deusas, tomando o lugar patriarcal daqueles eus do Olimpo, né? E isso em função, ou a partir dessa tua descoberta, dessa tua reflexão, tem uma canção, tem um trabalho inteiro, um álbum inteiro. Fala um pouquinho desse trabalho e nos mostra algo do que tu quiseres mostrar dele. Bom, esse trabalho está atravessado por esse conceito, né? Tem algumas músicas que falam direito da Entropia e dessa luta cósmica entre a Entropia e a Biologia, a Biologia tentando gerar ordem, a molécula de ADN, juntando átomos e fazendo que eles atuem de uma forma coordenada durante um período de tempo, que é um período de tempo acotado. A gente, quando chega à vida, sabe que está assinando um contrato a término. E, então, esse esforço que faz a Biologia, eu acho que quase como uma bandeira ao vento, não é um intento maluco, divino, poético, para conseguir que durante determinado lapso de tempo a vida tenha sucesso. mas essa intenção nossa de ordenar o nosso entorno, ela tem um limite sempre. E a gente tem que aceitar esse limite, porque senão você fica... pelo contrário de estar gerando felicidade, você termina gerando neuroses, termina gerando sofrimento, de estar aqui tudo está ordenado. E hoje falamos na rádio que não foi casualidade que esse tipo de reflexão surgisse no meio da pandemia. porque aí eu acho que quando apareceu aquilo, aquela maluquice e o mundo inteiro quedou parado, toda a humanidade começou a tomar conta, a se dar conta de que nossa sensação de ordem, de controle do que acontece é muito limitada. E a gente tem que encontrar o jeito de ordenar para ser feliz e ao mesmo tempo não se obsesionar com a ordem. E disso que fala a música que dá nome ao disco, não? A voz da diosa Antropia fala justamente isso. Relaxa, cara. Ela é um reggae bem livianito, falando uma coisa muito profunda e como um monte de acordes. Ela atravessa quase todo o círculo harmônico, mas eu acho que o resultado que se ouve dessa música é um resultado bem leve. É assim. Vamos ouvir a voz dessa deusa, então. Justo quando chegaste a la cima del monte e divisaste o horizonte depois de passarte tus dias buscando encajar cada pieza en um projeto en um projeto de vida justo quando sentias dominio do tempo e a tecnologia chegou do céu a revelação no, Todos os desvelos do momento Desde a cúspide ao cimento Os vértices e as aristas Cualquier projeção optimista A luz de todo pensamento No, 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 no Uno a um Como granos de arena Que se leva o viento Golpe a golpe Todo caerá Verso a verso Día tras día E ao fim deste baile A voz que se oirá será La de la diosa Antropia Relax, 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 relax Eu chamo Kevin Johansen Para cantar esta música Porque eu achava que o humor do Kevin Ele vai muito, se dá muito bem com esta música Porque o Kevin é um cara que é argentino E nós os habitantes da Bacia do Prata Temos a ser muito assim De nos angustiar pelas coisas E ser complexos no pensamento Mas ele ao mesmo tempo é um gringo É um gringo californiano Ele tem esse jeito easygoing De levar tudo fácil na vida Aquele vozerão grosso, grave E eu sou amigo dele Eu levo quase mais de 20 anos de amizade com ele E na nossa conversa Ele sempre fala para mim Mas Dani, relax Eu acho que você está embarulhando as coisas Relaxa, cara, já foi E ele aparece na música justamente nesse rol Dizendo Relaxa, Dani Relaxa, já foi Já deu, Dani Já Relaxa Tudo acontece Deixa 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 O Kevin O Hansen é o cara Já que a gente começou com os versos do Jupank Do Atal Alpa e o Funk E ele tem um humor que puxa para uma coisa Eu tenho essa impressão Um pouco sarcástica Sarcástica no bom sentido como é essa letra Porque tem uma expressão que eu adoro Que os argentinos e uruguaios usam Que é o sonamos Ou sonaste Ou seja Se desse mal Azar Não funcionou Algo como te desse mal Te quebraste E ao final dessa letra Tu tem uma sensação de Sonaste Sonaste Não adianta ficar tentando organizar Ou conter Ou controlar O que não é organizável Contenível Ou controlável Acho que é uma coisa assim Ou também Também tem outra forma de ler O que acontece Que é Ok Eu estou fazendo esse esforço Então eu vou fazer ele de um jeito liviano Porque Ele não é importante Então eu vou fazer de um jeito poético Fazer poesia Fazer música É importante Pode não servir para nada E pode ser muito importante Ao mesmo tempo Tentar levar a vida de um jeito poético Eu acho que Se você já aceita Quais são as regras O melhor que você pode fazer É tentar levar ela Do melhor jeito possível E para mim Levar a vida de um jeito poético É a melhor coisa que você pode fazer E levar ela de um jeito leve também Não se preocupar Tem coisas que vão acontecer Que são Coisas duras E vão acontecer sempre E a gente tem que aceitar elas E tentar levar a vida De um jeito feliz Tem participação do Vitor Também nesse trabalho Tem outras Outras presenças aí Fala um pouco disso aí A participação do Vitor Foi quase um favor Que eu pedi para ele E ele é um cara muito generoso Também Como ele se gerou Não somente com ele Com a família Ramil Já agora temos uma sensação De que somos Uma grande família ampliada Com ele Com a Bel Com o Jan Com o Clayton Com o Claydir Com toda essa família Maravilhosa Que somos Ramil E eu Escrevi uma música Já me deu pronto Para Refletindo sobre a pandemia E no final Eu botei um texto Que eu li do Instagram Do Caetano Veloso E eu achei esse texto Muito claro Como ele é Com essa inteligência Que ele tem Para descrever as coisas Ele fala da maluquise Das teorias conspiratórias E da natural confusão Da ciência E que é muito importante Em momentos de emergência Ter uma posição clara E eu adorei Esse texto assim E aí eu liguei Para o Vitor E disse Eu acho que você poderia Declamar esse texto no final Além disso Ele tem esse jeito Gaúcho do sul Do estado De reclamar Com essa voz E foi interessante O que aconteceu lá Eu estou muito agradecido Com ele Quando eu comecei a refletir Sobre o temperadismo Sobre o templadismo Eu não sabia Que isso ia Ia fazer Que eu Consiguesse me encontrar Aqui No Rio Grande do Sul Com muita gente E gerar uma Como se diz Que meu espaço Vital crescesse Porque para um uruguaio Esse é sempre um tema Você mora em um país Muito pequeno E às vezes É sufocante Então Eu sentia Que eu somente Estava abrindo Meu espaço Para o lado da Argentina Que é o lado natural Por causa da língua Era como se fosse Uma emplegia Entende? Eu estava vivendo a vida Para aquele lado E aí quando se começou A abrir o Rio Grande do Sul Aí eu comecei A sentir-me Bem situado No mundo Esse é o meu sítio No mundo Aí quando chegou A pandemia Fiquei de novo Sufocado De intenção De fugir Do Uruguai novamente Mas agora Se abriram de novo As fronteiras Eu estou muito feliz É a nossa banda ancha Como tu dizes Numa música A nossa banda larga A nossa banda Imensa Não só larga Em todas as dimensões Certamente nos inclui Certamente Uruguai e Rio Grande do Sul Tem uma constância De território De cultura De gente O que que tu nos mostrarias Aqui Desse teu trabalho Ou do que tu quiseres cantar Não é preciso que seja Do lançamento Tu que sabes Um cantão bem novo Que fala do temporal De Santa Rosa Eu acho que aqui Em Rio Grande do Sul Não se chama desse jeito Que é um temporal Muito forte Que chega justamente No final do inverno E anuncia O início da primavera Que largo é o invierno Acá no sul Vivimos esperando a carroça Que sople o temporal De Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa Que sople o temporal De Santa Rosa Que largo é o invierno Acá no sul Que frio Que se sente De bajo o agua Ya tengo oxidada La bisagra La capa de la estufa Ya está floja Santa Rosa Santa Rosa Desbierta tu capullo Mariposa Santa Rosa Santa Rosa Las flores del jardín Las flores del jardín Ya están ansiosas Santa Rosa Bendito temporal Bendita luz Que llega desde el sur Trayendo la ilusión De un nuevo cielo azul Te quiero ver Te quiero ver Soplando en las esquinas Barriendo marquesinas Hasta volver A renacer Que largo es el invierno Acá en el sur Me siento Un vampiro Musculosa Rogando Que se abra La taú Soñando Con que soflas O tarro Santa Rosa Santa Rosa Desbierta tu capullo Mariposa Me lembro De um amigo Uruguai Me dizendo assim Mais perdido Do que brasileiro No inverno Como essas coisas De clima São definidoras E uma coisa Que talvez Vocês não tenham pensado Tu O Jorge E outras pessoas Desse movimento Como é Elogioso Como nos faz bem A ideia De um temperadismo Pensado pelos uruguaios Porque esses uruguaios Excelentes artistas Nos viram Como algo Que nós somos Assim Não Conseguiram Fazer Uma Se relacionar Com o Rio Grandense De uma maneira Que não é Com aquele Brasil Idealizado E conhecido Aquele Brasil Tropical Então Não Para aí Não se trata De um tropicalismo Vamos fazer um temperadismo Porque nós aqui Somos um pouco Diferentes O que não exclui Não briga Com os outros Não diz Que a gente Não é brasileiro E sim Não é nada Dessa fantasia Mas sim Mas sim As nossas especificidades Apareceram Vocês viram Elas Vocês vieram Buscar Essa semelhança Isso nos agrada Muito Isso nos cai Muito bem Olha Eu acho Que Uma das coisas Ruins Que podem acontecer A partir do momento Que o mundo Fica globalizado É que Nessa globalização A cultura Tenda a ser monolítica Não E que Desaparezca A diversidade Não Desapareça a diversidade Então Para mim A diversidade É uma fonte De alegria Reconhecer a diversidade Reconhecer Diferentes jeitos De ser brasileiro Por exemplo Isso não exclui Ser brasileiro Pelo contrário E a nós Nos aconteceu Lá também Em Uruguai Quando começamos a falar Que nossa cultura Na verdade Era uma cultura Da Bacia do Prata Que o Uruguai Era simplesmente Um tom diferente De cor Dentro dessa cultura Da milonga Dessa cultura Do candombe Da cultura Da chacareira Do chamamê Tudo isso acontece lá De um jeito Um pouquinho diferente E aí A gente foi atacada Por muita gente No Uruguai Dizendo Cara Nós somos uruguaios Somos gente diferente Somos diferentes Qual é o problema Reconhecer Que a gente está Claramente Se você fala Como esquimau E mostra a música Do Uruguai Do Rio Grande do Sul Ele vai dizer Eu escuto a mesma coisa Porque é a mesma coisa E eu me dei conta Disso Quando eu fui morar Quando eu era bem pequeno Eu fui morar lá Para Israel Na ditadura No Uruguai E aí me encontrei Em um bairro Que tinha gente De todo mundo E para mim Foi muito natural Armar uma turma Como os brasileiros E os argentinos Porque realmente Aí estavam os russos Aí a gente falava A mesma língua A gente comia churrasco A gente Então Eu acho que Não temos que ter medo De reconhecer as diferenças Porque reconhecer as diferenças Muitas vezes Se você faz isso De um jeito Bem feito Isso gera Que a conexão Com o resto Seja ainda melhor Entende? Então Você falava Que para vocês É importante Isso ser reconhecido Imagina para nós Que vemos um país Que é um bairro de São Paulo Uruguai Tem 3 milhões e meio de pessoas Eu agora saí de lá E tem 3 milhões e 499 Porque tem um menos A gente conta De algumas pessoas Desfalcar-se um pouquinho A demografia Justamente Então Eu acho que Esse diálogo Que está acontecendo aqui Entre Uruguai E Rio Grande do Sul Entre Montevideo E Porto Alegre E todas as cidades do interior É muito importante Tanto para Para os uruguaios Quanto para os caúchos É muito É muito lindo Sentir que você está parado Num sítio Num mundo Onde vai a pena Passar a vida É Sem dúvida nenhuma Quando eu te falei Há muitos anos Nas primeiras conversas Que a gente teve Como eu tinha me impressionado Com aquele tema Banda Antia Com aquele conceito Do Banda Antia Era porque Afinal de contas Se nasce a ideia De um Uruguai Chamado Banda Oriental Porque ele fica Do lado oriental Do Rio Uruguai Então nós também Somos Banda Oriental Não precisa ir mais além E se a gente For pela parte hidrográfica É a Bacia do Prata A Bacia do Prata Inclui o Rio Uruguai Que nasce no norte Do Rio Grande do Sul Então Sim somos O mesmo território E claro Que somos brasileiros Somos latino-americanos Somos um montão De coisas Ao mesmo tempo A gente Jamais Jamais Sonhou Nem no melhor Dos sonhos Com a possibilidade De desenvolver Trabalho Aqui no Brasil Quando isso começou A acontecer Para mim Que foi no ano 2006 Que eu fiz Primeiros shows Aqui no Rio Grande do Sul E Era como um sonho E agora O fato De meu irmão Jorge Estar desenvolvendo Trabalho aqui Eu estou desenvolvendo Trabalho aqui O Fernando Cabrera Estar desenvolvendo Trabalho O Kevin Estar desenvolvendo Trabalho Isso é novo É novo E claramente Para mim Primeiro aconteceu Aqui Aconteceu no Rio Grande do Sul Aconteceu em Porto Alegre Em Pelotas Em Santa Maria Em Uruguaiana Em Rio Grande Em Caxias do Sul Nessa cidade Foi os primeiros lugares Onde eu me apresentei No Brasil Mas agora Já está acontecendo No centro do país Já fiz show Várias vezes Em São Paulo Agora acabamos De fazer Casa Natura E também está acontecendo Que o pessoal De São Paulo Também está vindo Para La Serena Então aí está ficando Real a coisa Imagina É diferente Quando você Chama um parceiro Para o palco Que você conhece ele Porque você admira ele Admira sua música Mas não conhece ele Pessoalmente Quando você tirou Já seis, sete anos De feiras Juntos na praia Até as piadas Ficam Imagina Você lembra Daquela situação Então Para mim É uma surpresa Muito grande O que está acontecendo Mas eu estou Ajando agora Já dez, quinze anos Depois que todo Esse processo De me apresentar No Brasil Começou Eu estou achando Que tem uma realidade Que é uma coisa É uma árvore Que tem raízes fortes E que Mesmo Com a pandemia Que foram dois, três anos Que eu não consegui Vir para aqui Eu acho que Esse nexo Já está feito E vai continuar Até o final Que bom Há de ser assim Vamos escutar um pouco mais Essa guitarra Entrópica 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 As ganas De volver A verte aqui Sentirte Palpitando Junto a mim as ganas de sua boca bem perto de minha boca as ganas de escapar-nos do reloj colocar em pausa um mundo tão veloz as ganas de sentir minha pele quando a tua pele me toca as ganas de ouvir essa voz que ao florecer suelta melodias de ilusão e que ao abrir teus lábios a luz marque o compás chegar a onde pida o coração chegar a onde pida o coração foi tudo tão intenso junto a ti foi tanta a cordura que perdí as vezes que gimieron os resortes de esta cama tus piernas foram ponto cardinal a chave do mais bello manantial oasis que abrevou minha boca envueltas em chamas me lembro do o hermoso que foi verte reír quando nosso pecho se calmou que ganas de volver a flotar em la ilusão chegar a onde pida o coração chegar a onde pida o coração como viver como viver si no vuelvo a verte será a mi fim cada vez que este pensando que no se si vas a estar de nuevo en esta cama que el viento se transforma en un ciclón que arrastra un mar remoto mi ciclón que choca un meteorito y los volcanes lanzan llamas eu já não tenho salvación nem com a resurrecção podo borrar tua huella de minhas entrañas me lembro do o hermoso que foi verte reír quando nosso pecho se calmou que ganas de volver a flotar em la ilusão llegar a donde pida el corazón llegar a donde pida el corazón llegar a donde pida el corazón Daniel Drexler Daniel Drexler entrópico Daniel Drexler temperadista templadista estudioso e anárquico científico e intuitivo tremendo artista tremendo papo que a gente teve aqui ao vento embaixo desses pinheiros muito obrigado gostaria agora que tu dissesse o que tu bem entenderes dizer para as pessoas e cantasse algo mais para nós muitíssimas graças eu estou muito agradecido com você porque sempre é um prazer a gente se encontra cada três quatro anos e é interessante o que acontece porque é como se a gente estivesse falando ontem de noite não sei, no meio aconteceram quatro, cinco anos mas é uma naturalidade muito grande eu acho que a gente tem um jeito de olhar o cosmos muito similar e para mim é um prazer é uma oportunidade muito boa poder falar com você eu sempre aprendo muitas coisas eu agora aprendi essa palavra entropicalismo que a gente vai começar a utilizar a entropia e o tropicalismo entropicalismo somos caras entrópicos então muito obrigado eu vou me despedir com uma música que eu fiz para o farol de La Paloma eu me criei aos peces de farol e minha vida ficou para sempre ligada a essa geografia e eu acho que o poder magnético desse farol também mudou o rombo da minha vida minha vida estava estava planificada para ir em outra direção e enxergar essa questão quase poética de 45 metros de alto com esses raios de luz indo para dentro do mar sempre me deu uma vontade de viajar de fazer música de fazer poesia então eu fiz essa música para o farol de Santa Maria farol de Santa Maria alquimia de cielo de roca e de sal magnético punto de la lejanía la perla del mar perla de mar farol de Santa Maria hermética joya de altivo fulgor lumínico pulso nocturno que guiña da minha vida pria de mar senão de amor senão de amor senão de amor vuelvo a ver em 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 nos orí já O ponto do imã que marcou a direção de minha deriva Agora sei que sou o ponto cardinal